Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha, né, pra gente interagir aqui no nosso canal no JNTV. Quero desejar pra você já um feliz 2022 de muita paz, de muita alegria, né, pra toda a sua família. Inscreva-se no nosso canal, deixa o seu like, aciona o sininho pra você receber sempre as notificações aí do canal JNTV. Hoje uma notícia muito boa, né, eu consegui aí falar com o nosso cantor Cristiano Neves, que está muito bem, né, está se recuperando e com certeza em breve, muito breve, ele estará em casa, passando o ano novo, né, com a família, com os amigos, enfim, gozando de plena saúde, porque é isso que a gente está aqui pra desejar ao nosso cantor Cristiano Neves, né. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, né, e é fã do Cristiano Neves, então inscreva-se, deixa o seu like, você vai sempre ver aqui alguma coisa, a gente sempre trata de algum assunto aqui relacionado ao cantor Cristiano Neves e aos artistas do Brasil inteiro. E hoje uma nota triste que eu faço aqui é a falta agora do cantor Maurílio, que fazia dupla com a Luísa, né, Luísa e Maurílio. Ele teve infarto, foi internado e hoje, nesta quarta-feira, não suportando o tratamento, acabou nos deixando. Como é que foi o início da carreira? Não, foi fácil, não está sendo, a gente está rodando muito, assim, sabe, porque um dos pontos principais, assim, de você levar a música é um dia você está aqui, outro dia você está no norte, outro dia você está no sul, outro dia você está... Então a gente está correndo muito pra levar a música, entendeu? A gente está com esse trabalho agora, né, das participações, é... mas não é fácil não, não é fácil não. E pra você? Ah, cara, é... assim, a correria é muito grande, né, e... muitas pessoas veem, assim, pô, eles estão fazendo sucesso, eles estão... é... o pessoal fala que a gente está ganhando dinheiro demais, a gente está rico, mas a gente está trabalhando igual um jumento de carga. Ave Maria, é correndo de um lado pro outro, um dia a gente está no norte, outro dia a gente está no sul, e, assim, sempre pra levar a música, plantando, 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 pra... qualquer dia desse a gente começar a colher os frutos. O problema é com essa correria toda, esse movimento de estar aqui hoje em Santa Rita do Araguaia, amanhã pode estar em outro estado, enfim, qual que é o tempo que vocês tiram aí pra falar com Deus? A gente sabe que você falou aí do Gabriel Diniz, que nós perdemos, está no segundo plano, enfim. Como é que é pra você, Luiz, essa questão de falar com Deus depois de toda essa correria? Cara, eu acho que oração, ela não necessariamente, você precisa ajoelhar, fechar o olho, botar a mão e... Eu acho que Deus sabe do nosso coração, eu geralmente, eu... Na hora que eu entro no ônibus, eu peço pra Deus ir guiando o ônibus, porque tem muita gente ali, né, eu peço pra aguardar a minha equipe, a nossa equipe, e... Eu tenho momentos específicos, assim, eu agradeço muito no banho, não sei, eu tenho essa mania. Mas dá tempo, sempre dá, dá maneiro. E você, Maurício? Ah, cara, é como a Luiz falou, Deus conhece o coração de cada um, e... Não necessariamente mesmo precisa ter aquele momento, assim, de ajoelhar, botar a mão e agradecer. Mas, assim, a todo momento, assim, antes de subir no palco, eu sempre agradeço, todas as vezes que a gente vai viajar aqui, porque além da gente que está na estrada, tem pessoas que esperam a gente em casa, é... e a gente pede sempre a proteção de todo mundo, né? Maurício, obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, pessoal que assiste o JNTV, é... um beijo pra vocês e, assim, continue acompanhando a gente aí nas redes sociais. É, é, é teu nome, né? É, ah... Homem é chique, rapaz, seu homem é chique. É... Não, gente, um beijo pra vocês. Deixa eu dar uma palhinha pra fechar, então, com licença aí? Vai. Bora. E a gente perde, realmente, um menino novo, né? Um cara muito gente boa, tive o prazer de entrevistar, né, em uma festa que esteve aqui próximo na minha cidade, então, ele é um cara muito gente boa, né? Não merecia ter ido tão cedo assim, mas que Deus tenha piedade da família dele, né? E também que a Luísa, né, seja confortada por Deus também, e todos os fãs do Brasil inteiro. Mas vamos agora para o assunto que nos interessa também, que é sobre a saúde do cantor Cristiano Neves. O Cristiano Neves, ele é como uma águia, né? Ele está sempre ressurgindo. Ele foi parar na UTI na noite de Natal, passou o Natal na UTI, se recuperou, saiu da UTI, foi para o quarto de enfermaria e agora ele fala com a gente, né, Cristiano? Vamos aliviar os fãs de todo o Brasil e os amigos deste canal. Fala comigo, Cristiano Neves. José Nildo, beleza? Cristiano Neves, estou passando aqui para mandar um grande abraço para você, obrigado pelo carinho, o que você tem pela minha pessoa, tá bom? Muito obrigado mesmo, felicidades. Um abraço a toda a sua família e desejando aqui um feliz ano novo para você, 2021, para você, viu? E para toda a sua família, um ano cheio de saúde, de paz, de amor, de alegria, viu? Tá bom? E muito trabalho, viu? Muito trabalho que a gente estamos precisando, beleza? Um abraço para você e tudo de bom? Obrigado pelo carinho, tá bom? Estou aqui no hospital, mais breve estarei saindo aqui para casa, se Deus quiser. Não tenho previsão de alta ainda. A minha médica, a doutora Eliane, falou que não tem uma previsão ainda, que eu tenho que tomar uns remédios, uns medicações aí, para sair daqui bem forte, bem legal, tá bom? Um abraço para todo mundo aí, de todo o Brasil, viu? Quero dizer que estou super bem, graças a Deus, tá bom? E felicidade para todo mundo, que tem um ano maravilhoso, que tem aí, ó, 2022, maravilhoso, cheio de saúde, de paz, de amor. E tomara que melhore, que seja o melhor ano das nossas vidas, 2021, tá bom? Felicidade para todo mundo, grande beijo e tudo de bom para todo mundo aí. Tamo junto, isso é nóis, Cristiano Neves. Gostaram do conteúdo de hoje? Um pouco triste no início, né? Nós perdemos aí o nosso cantor Maurílio, que fazia dupla com a Luísa. Mas a vida continua aqui na Terra, nesse plano, né? Então, vamos torcer que o nosso cantor Cristiano Neves volte para casa, passe o ano novo na casa dele, com a família e com todos nós, né? Porque está sempre aqui comigo, né? Está sempre interagindo comigo aqui no meu canal, no JNTV, tá bom? Gente, feliz 2022 para você, para a sua família, mais uma vez, né? E se não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer. E o DJ toca a sua voz falando que ama...